este mapa para mostrar como adicionar um buffer em uma camada que tem linhas. Eu tenho minhas linhas aqui, que são linhas de elevação. Eu vou ir para o menu de vector, ferramentas de geoprocessamento, buffer. Eu vou selecionar o tamanho do buffer em metros. Neste caso, vou colocar poucos metros, tipo 0.1. O resto posso deixar do jeito que está. Vou colocar correr o algoritmo, esperar um pouco para o buffer terminar de processar aqui. Fechar e pronto. Eu tenho um buffer pequeno, mas ele deixou a linha mais grossa. Vamos fazer de novo com um buffer um pouquinho maior. De novo, vector. Ferramentas de geoprocessamento, buffer. Selecionar distância em metros. Vamos colocar um metro. Correr o algoritmo. E... Foi. É isso. Vocês podem selecionar o buffer do tamanho que vocês querem. Aqui dá para ver como a linha está no meio e o buffer está ao redor da linha.